E aí pessoal, beleza? ImaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, agradeço você de coração pelo apoio pelo cara, e deixe aqui nos comentários top 5 ou top 10 MC's que você mais gosta de assistir aqui no canal ImaSuloHD, desculpa, e hoje a gente vai reagir a Salvador vs Magrão rapaziada, e deixe nos comentários sugestões de próximas batalhas para eu reagir aqui junto com vocês, bora lá. Bravo, bravo, bravo. Não, não, não. Não, não, não. Mas sabe, eu já tenho que ser tão barra de lagarto. Uma vinda você falou bem certo nessa batida. Realmente tudo, tá? Eu sou vergonha pra mídia. O Datena nunca que vai filmar a minha corrida. Porque ele só filma quando os parceiros perdem a vida. Bravo, viu? Um fatale, tinha só uma dor, da hora, da hora. Só filma, quando o papelado é alvejado, não vê quando nós faz o corre e é esforçado. Então faz favor, não vem com as ideias loucas. Se eu corre fazer rap, você nunca trampou na boca. Eu nunca tropei na boca, mas inspirei quem tá lá, pra poder fazer o som e chegar no meu lugar. Você falou que não sabe quem sou, sou coiote da leste. Como não sabe quem sou, o meu nome você conhece. Qual é esse seu nome? Qual é esse você? Já vim com o microfone. Mas pega essa visão, que mano, eu já não nego. Pra ser coiote, palma no seu cu, eu sou o caramelo. Vem, 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 vem. Essa foi insana. Essa foi braba demais, rapaziada. Esse round sinistro do Salvador, essas magrão, os dois rimam demais. Deixa aqui nos comentários sugestões de próximas batalhas, pra fazer reação aqui junto com vocês. Espero que entenda de verdade, o YouTube mudou as regras. Tamo junto, é nóis. Um aos 500, um inscrito aqui no canal Imensulo HD. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal. Ativa o sininho. Tamo junto, é nóis. Falou. Tchau.